Um beinati que come tacache Um beba só uma cara Um bebo é do reino que fazemos meu nome e o moço foi até as causas na cama e o nome é öppetor o que esta noceando bom bom hummm O que esta noceando Rompido esta no mundo Bonito esta no pianto Ai, que lindo, que bom bom. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Não, não, não. Ai que lindo, meu amor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Olá, mamãe Carmela, dê-la. Olá, olá! Olá, mamãe Carmela! Olá, mamãe Carmela! Olá, mamãe Carmela! Ela quer pegar... E aí? E aí?